Shalom pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui e esqueci o cartão de memória, não sei se vai sair boas imagens, está gravando no próprio drone aqui e a bateria está descarregada, 26% de bateria, vamos ver se a gente consegue ir pelo menos a 500 metros de distância, fica aí com as imagens, vamos ver o que acontece, pelo começo vocês já viram, a bateria descarregou lá no finalzinho. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.